Vai ter pedido de perdão, amor, reconciliação. Alguém vai se posicionar. Eu sei, você só pode dar aquilo que você tem. Talvez você foi uma pessoa rejeitada, desvalorizada, não teve o prestígio, a consideração devida, porque você é uma pessoa intensa, marcante, profunda, fez de tudo, segurou esse relacionamento no seu limite, parece que escapou pelos seus dedos. Alguém te traiu, te rejeitou, mentiu para você, isso te incomodou, mas libera perdão hoje. Se desprenda, isso, se desligue de toda amargura, mágoa, ressentimento. Você é livre para viver uma nova história, um novo tempo de superação, de honra. Eu creio que alguém vai se posicionar. Faça aquilo que você gostaria, se posicione. Presenteie, faça um mimo, dê carinho, atenção. Ouça, compreenda. Leve para a janta fora, para passear. Dê um buquê de rosas hoje. Faça um pedido, coloque a aliança no dedo. Seja fiel, honesto, leal, de caráter, compromissado. Deus está trabalhando nessa causa para restaurar o seu relacionamento, para avivar a sua vida sentimental e amorosa. Você vai ser muito feliz no amor. Olhe para Deus, que enviou o seu único filho, Jesus, para morrer a nossa morte, morte de cruz, para nos dar vida e vida eterna, vida e vida plena. Você é capaz de agradar, de honrar, de respeitar, de compreender as diferenças. E Deus vai te surpreender. Está chegando aí uma nova história, um novo tempo. Faça juras de amor hoje, o possível e até o impossível, para reconquistar, para ver essa pessoa amada muito bem.